Só um love, só um love, love com você, só um love, só um love Só um love, só um love, love com você, só um love com você Sucesso, música nova, um bom lobinho Pra ser mulher solteira, só um love Eu preciso te dizer, só quero fazer um love com você Nós dois, em busca do prazer, como é bom fazer um love com você Eu preciso te dizer, só quero fazer um love com você Nós dois, em busca do prazer, como é bom fazer um love com você Só um love, só um love, love com você Só um love, só um love Só um love, só um love Love com você, só um love com você Eu preciso te dizer Só quero fazer um love com você Nós dois vêm buscar no prazer Como é bom fazer um love com você Eu preciso te dizer Só quero fazer um love com você Nós dois vêm buscar no prazer Como é bom fazer um love com você Só um love, só um love Love com você Só um love, só um love Só um love, só um love Love com você Só um love com você Reconheira assim, ó Só um love, só um love Love com você Só um love, só um love Só um love, só um love Love com você Só um love com você Salário dos Regrados O Rei do Maranhão Vem pengor Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto